Esse é o menino que dá o cu, o bicho piruleta, vira pra cima... Ô, tá aí, irmão? Vai lá, ô, tá aí! Vai, irmão, olha que cuzão gostoso, velho! Olha aí! Viagemzinha dos 10 aí, ó. É sim, bicho, baixa, sacudo. Avião! Aqui é avião, vamos correr, mano. Senhoras e senhores, passageiras. Tem uma pessoa assentos. Tô descendo. A temperatura está em 28 graus. Sensação térmica de 35. Por favor, senhores, tem muito pra ter atenção aqui. Como vocês podem ver, acima de vocês tem uma... É uma putaria da porra, velho. Quando a mulher começa a falar que o seu avião cair, vou ter emergência... Atenção, senhores passageiros. Peço a calma de todos. Não precisa avisar isso, ó, tô. Se cair, cachorro, tô. Oi? É isso aí, vai acompanhando aí que quando chega lá, ele vai filmar tudo pra vocês. É, 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 rapaz. Você cai da noticiação pra mim, mano. Pilota. Não, já tava pensando na boletiação? Faça seu trabalho, pai. Fura aí depois. Quero fazer em tela pra botar meu cabelo de novo. Agora, o cabelo já tá grandinho já, já dá pra jogar já, filho. Tá grande pra caralho já. Aí você tem que cortar. Quer ser preto de qualquer jeito. É, quer ser preto, pai, velho. É, apropriação cultural mesmo. Carlinho, copa! Carlinho, copa! Carlinho, copa! Carlinho, copa! Carlinho, copa! Pessoal, não sei a questão de vocês aí, mas eu vou fazer uma oração aqui pra eu te viajar. Bora! Valeu! Vamos ver pra você agora. Vamos ver pra você agora. Vamos ver pra você aqui. Amém? Amém. Poderam Deus até no Pai. Senhor, nessa manhã, nós te agradecemos mais um dia de vida com a saúde que você tem nos conseguindo, Pai. Obrigado pela oportunidade que estamos aqui juntos hoje, velho, fazendo essa viagem. Um abraço, vamos ver, vamos ver, o nosso nome, o nosso nome. Música Acho massa Olha ali no prato forte Oxe, lógico que é Então, eu já morei por aí já Ah, eu sabia, pô Só a casa ali, ó Com o cobrado vermelho lá, pô Olha o bourgeois, pô Se não é prato forte, é prato do Flamengo, então É uma praia dessa aí, né Certeza que é uma praia dessa aí, pô Olha a placa forte Eita, chegamos na pousada vermelha E chegamos, esqueça tudo aí, viu Ah, contra a luz, né Câmera mesmo Contra a luz, pô Daqui a pouco começa a produção de conteúdo aí Se você tá achando que você vai se divertir, você tá fudido Olha a piscina, né Vem a aérea Vem a aérea E pular e faça um pique de... De quanto? Do jeito que eu tô aqui Do jeito que eu tô aqui, que você não rola a mão ainda Dez contos no pique Não, cinquenta contos Do jeito que eu tô Vai ou não vai? Dez contos sem camisa E esse bando Aí, ó Aí, ó Família O mais longe, mas É longe, mas a hora chega, né É longe, mas é perto Aí Pula, mas não morde não, pô Não morde nada Não morde nada Não morde nada Não morde nada Fudeu Tomou coragem? Tomei coragem, eu metei o reto Agora fudeu E assim melou de terra Deu coragem Ó, conferiu Apopana, apopou Olha lá o bicho piruleta Esse é o menino que dá o cu, ó O bicho piruleta Vira pra cima Outra, irmão Vai lá, ó Vai, irmão Olha que cuzão gostoso, vai Olha De novo, irmão De novo, de novo De novo A vontade de rir é grande Mas a de chorar é mais Meu Deus O que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Eu tenho certeza que você consegue Muito bom, muito bom Que lindo, cara Que lindo Que lindo Deu, deu, deu Ó, pô, 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 pô Olha aí Esquerda Tá bom Calma 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 Tá piscando, vai, tá piscando É, tá piscando Segura, segura 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 Deixa eu ver Que eu foco Aqui é umas fotos Que tamo criando aqui Tamo tirando umas fotos E aí Os personagens aí, ó Nossa Aqui é negão Eita Olha lá Contou, né Adoro 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 Tu sabe uma coisa Tu vai pra puta Que par Eita Essa cola Bateca É Cachicrate Mercerosa, né Ou o doutorzinho No caso Parece que é doutorzinho E o bigode Ficou junto com a roupa É O bigode dele Aquele Tava junto Vai se desmantelar Na briga, pai Se prepare Se prepare que aqui Eu vou pegar você Eu vou fazer com você O que o cavalo fez com a égua Vai que está no ar e que é pra dentro Vai sacana Deixa eu só botar bigode Você vai ver o machão aqui Nestaite Isso é um adesivo mesmo Sabe Vai sentir ele grudando Igual um durex Se você sentir que soltou Você avisa Matou uma locação Pronto Bora matar a segunda locação Então não vai ser em ordem Da história do roteiro Beleza? Não fiquem Não fiquem preocupados Qualquer coisa Fala Tá bom, tá bom Qual o nome da banda? Equipe Cão Equipe Cão Parece os caras do Projeto Tamar Meu 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 história é de lado Que é que dá pra monetizar Qual foi a miniringa? Qual foi a miniringa? O história é que é de lado Que dá pra monetizar É claro Esse história é o melhor Olha a bio Olha a bio Cadê as águas estão ali? As águas estão dentro Vai levar carro Vai levar carro Com o seu carro? Vai Achando que eu ia mesmo Eu fui confiante Quanto mais confiante Ele tá Mas ele foi Você acha que o Neymar Sabe quando ele vai dar um drible? Ele dá mesmo É assim A vida é isso aqui Pode tremer Vou cair A pô é que começa a fazer assim É assim Ó Arte, hein, né, Pet? Arte, eu, porra? Não precisou dele É engraçado é inventar Quem nasceu Nunca foi fácil pro pobre E aí, pai? E aí, pai? E aí, rapaziada, tá manjão, tá aí, essa porra! E aí, rapaziada, tá manjão, tá manjão! E aí, rapaziada, tá manjão!